Ainda me lembro daquele nosso passado E quando eu tinha essa mulher do meu lado Ainda me lembro que nós vivemos alegremente No nosso amor nós tinha o maior cuidado Ainda me lembro caminhando de mão dada Tão lindo foi o nosso passado E quando eu tinha essa mulher do meu lado Tão lindo foi o nosso passado E quando eu tinha essa mulher do meu lado Ainda me lembro do carinho que ela me tinha Ainda me lembro daquele lindo olhado Ainda me lembro daquele beijo gostoso Ela insistia só pra viver do meu lado Tão lindo foi o nosso passado E quando eu tinha essa mulher do meu lado Tão lindo foi o nosso passado E quando eu tinha essa mulher do meu lado Ainda me lembro daquele nosso passado E quando eu tinha essa mulher do meu lado Ainda me lembro do carinho que ela me lembro daquele beijo E quando eu tinha essa mulher do meu lado Ainda me lembro daquele beijo que ela me lembro daquele beijo Ainda me lembro daquele beijo gostoso Ainda me lembro daquele beijo gostoso Ainda me lembro daquele beijo gostoso Ela insistia só pra viver do meu lado Tão lindo, foi o nosso passado E quando eu tinha essa mulher do meu lado Tão lindo, foi o nosso passado E quando eu tinha essa mulher do meu lado